Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereis.com.br Dia de hoje, dia 26 de dezembro de 2022 Eu venho aqui, como sempre, te trazer as melhores ofertas Goa Azul e Latam do momento pra você Hoje nós temos passagens aéreas a partir aí, no caso, de R$ 250,00 Preço mais do que bom, né pessoal? Excelente Espero que você tenha curtido o seu Natal Hoje já é as ofertas de ressaca do Natal dessa segunda-feira Fica comigo até o final do vídeo, vou te explicar como funciona Quais são as melhores promoções, o que está pegando nesse mundo das passagens aéreas Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaereis.com.br E ainda se inscreva agora Todos os dias eu trago aqui as melhores dicas De como você comprar essas passagens aéreas com mais confiança Com mais tranquilidade e credibilidade, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias, claro, é acessar o meu site E o meu site é muito simples, muito fácil É o descontopassagesaereis.com.br Site oficial do canal Pessoal, vamos lá, vamos falar de coisa boa Hoje nós temos aí promoções Gol, Azul e Latam, tá? Todos aí com preços excelentes A partir de R$ 250,00 você vai achar essas promoções Gol e Latam muito fortes, né? No caso aí no Sudeste Ou seja, se você está viajando de São Paulo, basicamente É isso aí mesmo, tá? Está muito barato viajar para esses lugares de Gol e Latam E no caso a Azul fazendo um bom trabalho para o Nordeste Está mais barato viajar para o Nordeste, viu pessoal? Inclusive eu recomendo você comprar essas passagens agora Hoje, tá? Segunda-feira não é o melhor dia para comprar passagens Mas na minha opinião é melhor você comprar agora do que esperar o ano virar Provavelmente essas passagens aéreas vão ficar mais caras Não vai valer a pena, tá? Comprar no ano que vem E a tendência é sempre encarecer, né pessoal? Então realmente eu acho que está no preço bom ainda Uma passagem aérea com preço bem legal vai girar entre R$300,00 até R$700,00 Se você estiver pagando nessa faixa de preço, tá? Eu acredito que está além aí do bom, tá? Está muito, muito bom, ok? Então é essa faixa de preço que você tem que pegar Entre R$300,00 e R$700,00, ida e volta, tá? Não importa de onde você é e para onde você quer ir Se você estiver dentro desse preço, está ótimo, tá? Minhas recomendações Entram nos sites oficiais, lógico Voigol.com.br Latam.com e Voiazul.com.br E claro, também fica ligado aqui no canal, né? Todo dia eu trago soluções, coisas novas aí para você aprender E claro, baixar os aplicativos também Baixar os aplicativos ajuda muito E vai te facilitar muita coisa também, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal Espero que você tenha gostado Tudo de bom para você Um forte abraço A gente se vê amanhã Até mais! Tchau, tchau